Porra, velho! Peteleco, nosso time agora. Mentira. Quando o Peteleco não tá nosso time, tá de boa. Ele nem vai alugar agora que ele caiu, velho. Deve estar no deserto. Olha aí, cara. Como que tá alto se eu tô em segundo? Vou voer, velho. Ih, o cara tá ensinando um cara a banir. Só pode. Porra. Só pode. A música do jogo até sumiu aqui, viado. Na moral mesmo. Tão fudido que tá. Porra. 19 Battle Champions. Porra, Makoikan. Caralho. Porra, Porfeto Soura Diamante 5. Tu tá aí em cima, viado. De quem? Do Porfeto Soura. Ah, mas eu só pico, né, negão. Porra. O primeiro deve ser mestre. Os outros dois é diamante. Não. Eu sou mestre, viado. Cara, vai cair mestre. Eu sou mestre. Tô morrendo platina fedida aqui, já tô vendo. Eu também. Eu sou mestre. Cara, eu bania uns tank do jogo tudo. É, velho. Vou jogar com quem? Não tem tank aqui pra pegar não, né? Não é banir nada, dá pra combater. Porra. Tem que, ou... Eles tem que começar a banir suporte, né, velho? A pessoa bania Fúria, Genos, Maldamba, Ing. Aí ia ser da hora o jogo. Porra, Glocão e Groove na cura. Caralho. Aí ia ser de fuder. Caralho. Cara, essa partida vai ser uma merda. Mas eu tô até vendo. Drogos, Pinessa, Strix. Os danos tá tudo livre. É. Todos os danos, mas aquece. Um Willow. Caralho, velho. Cara, vai me meter uma lia. Eu não tô entendendo se você pica esse cara lá. Um Willow, um Drogos, um BK, os bonecos tudo quebrados. É. Cara, eu vou ver... Não tem. O cara não é mestre? O cara vai pegar o Willow lá. O cara vai pegar Drogos e Androja. Irreportado. Drogos do caralho. Caralho, fiadão. Escolhe logo o que tu quiser. BK, Drogos e Willow. Drogos não, né? Meu parceiro, não sei o que eu vou jogar aqui não. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Não quero jogar de Nara não. Fernando. Tu vai de tank? Vou de Nara aqui. Bom, bicho, eu vou de Nara então. Os caras não pegam o Willow lá. Isso é uma copa de merda. Ah, eu vou de tank também. É, é duo tankzão. Pegaram bem. Vou de pack. BK dava pra picar depois. Verdade. Ah, senão... Deu mole, hein. Ele tá ansioso. Tá ansioso. Não, o cara falou que nem aquelas... Moleque faz maquiagem, viado. O que? Tudo bom. Mas tudo bom. É. Vou perguntar. Tu é maquiadora? Tu é maquiadora? Tu tá falando igual a minha. Igual a minha. Meu Deus. Você é boas fortes. Ih... Ih, pior doce que é Nando. Fugia também pode. Ih... Rapaz, rapaz. Eu não tenho deck aqui não, de Nara. De Nara não. De Nara não. De Nara não. De Nara não. Quer trocar a Fernanda? Ai, caralho. Não quero jogar de Nara não. O Fernanda é mais divertido, viada. Eu menti. Eu menti. Eu tinha deck. Eu só não gosto... Gosto de jogar De Nara. Eu sou uma bicha. É, velho. Cadê o peteleco lá? Saudades. Eu acho que agora ele... Porra. Cadê o peteleco? É, eu acho que ele quer o... Pra sempre. Ó, Nando, cara. Dafe gordo. Eu já vou atrás desse cara. Não gosto de gordo. Cadê? Ih, fudeu. Mas tá de beric. Então tá de swap. Se tivesse uma cor, eu tava preocupado. Eu, se eu fosse esse cara aí, Se banisse o Mako... Eu tava dando xingão, velho. Na moral mesmo. Porra. Porra, Bé. Tá muito brilhoso aqui pra mim, velho. Será que tem como mudar aqui? Esse pinto... Esse pinto radiante aqui, Tinha que curar por esse também, velho. Ah, melhorou. Tá mesmo brilhoso. O jogo tá brilhoso demais. Pra ir mais. Eeeeh, lêleleleleleê. Esse urro é que é da quê, essa? O qual urro? O... Porra, acho que eu vou botar um... Um... Eu vou de åt ou vou de rejuvenescer? Eu de åt, né? Caut, porra. Caut bola de fogo, louco. Bola de fogo! Dá a bunda do Lele. Oi, rio. Software me conhece, hein, viado. Que? 3, 2, 1 É perigo de brincar no outro time Porra, eu acho que eu baixei muito o brilho do mapa, velho Depois eu vou ter que aumentar Eu não vi que tava só, velho Tô meio que tava atrás E o piso ficou lá no bagulho, velho Tem mole É isso, eu jogei atrás de tu, tu pegou Não, eu não vi Tô voltando, demole, demole Tá em mim, velho Tá morto aí você Tô tentando chegar Tô com a linha aqui, tô só nos três Ih, vai morrer, Nara Tenta salvar Tô com o dado pin Fica atrás de tu Caralho, que eu tomei um Pegou ele Júlio Tô fobando O Androx é miadão Tô vindo com a ponta, velho Ah, mano, tô imento, tô imento, tô imento Pô, eu tô me furando aqui pra caralho, velho. O jogo é da Irlanda aqui. Vou cair, vou cair. Me cura aqui, velho. Pelo amor deus, velho. Não dá onde eu tô, velho. Me joga, cura, velho. Joguei. Pega, pega. Pega, pega. Pera aí comigo. Puxa ali comigo, puxa ali comigo. Tô sem vira, tô sem vira. Curei, curei, curei. Boa. Porra. Ih, o cara pichou até. Poxa, vem pegar a conta aí. Vai levando essa porra, vai. É, depois vai me pedir cura aí. Não, eu tô indo com o BK aqui pra dar uma moral pra ele. Vai abrindo com a direita. Vai pegar. Ah, tá boa. Vai ter que sair do cavacurado. Bora, dele, ó. O BK pegou e o BK tava comigo aqui. Vou cair. Joguei, joguei. Pegou, 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 pegou. Pô, ajudei nada. A gana era só com a... Nossa, o Berek tá muito mal na esquerda. Tá muito mal pro caralho, tá comigo aqui, ó. Joguei o Pinto aí. Não deu pra pegar, não. Joguei muito bom. Joguei o Pinto aí. Ihhh, caralho, largou pra tu aí, viado. Lagou. Bora, BKzão. Ah, a bolenta com a lendária do... Da explosão. É, por isso se tu monto, eu não... Lendária, viado, escalando bagulho. Ih. Ah, droga. É, nossa, é, nossa. Mas, liguei, leva o carrinho, mano! Repara aí, viado. Repara pô, tô aqui. Tô com o segundo. Tô com o segundo. Pera que porra. Eu tô pra matar o Futalinho lá em cima, pô. O Berek, o Berek foi pra linha. Rapaz, que comp doida, é essa, hein? Rapaz, rapaz, que compaê da porra é essa? Vaca de amante. Eu acho que é vaca mesmo, viado. Rapaz, não tô nem entendendo nada. Jogar na depressão tá difícil, seus caras. Quem é a ferrezinha do lapé dessa liberdade? Cê recriticou o pique dali aí, seu merda, aí ó. Vinha te ensinando a jogar, seu merda. É. Já solei o FRZ no X1, porra. Olha a merda do vídeo dos caras. O FRZ tava um dia, porra, gripado. O FRZ tem oitenta mil kills e uma morte, pera. Caralho, eu dei mil porrada não, uma bota de fogo só. Porra, eu não consegui salvar em Nara. Atrás da, viado. Porra. Porra. Vem cá tá no escudo, filha da puta. Ah, velho. Tomei o X, caralho. Pelo menos ele é barcado. Tomei dois mil e traz ele na fechada, velho. Eu tenho tempo pra salvar em Nara, mas não salvei em Nara, salvei ninguém, velho. Salvei só os DPS, eu acho. Bate nele. Tô voltando. Boa. Nara, Nara bugou. Ô, caralho, Nara tá sem cavalo. Tô voltando. O Adai tá no PK. Matei no Dasher! Vai em mim? Tô recuadando. Porra, velho. Não corre a gente forte, caralho. Ó, tá na esquerda o X, caralho. Ah, tu tirou o escudo da Frit na hora, viado. Porra, mas eu ia ficar tendo a gaúcha do cara, velho. Eu fui pra fora, velho. Eu não vi que cê tava atrás do escudo, senão eu mantia, porra. Ah, vai porra. A Nara é bot, porra. Não tá sem cavalo, não. Ela é bot. Ela tava sem cavalo na base. Ela é bot, porra. Ela tava sem cavalo na base. Tenta me curar. Tenta me curar aqui. Se eu não curar, vou cair, velho. Joguei. Cura a bola direito, velho. Porra. Cura aí, cura aí. Deu não. Deu não. Caralho. Porra. A minha puta me pediu no healer. A Nara vai cair, caiu. Essa Nara é bot não é possível não. Olha o que tá fazendo. A Nara é bot, porra. Ah, eu morri atrás da parede. Poxa. Eita, porra. Só porque eu ia pegar um geno. A Hitbox desceu a droga. Eu tava atrás da parede. A Nara é bot, porra. Ah, vamo caí, vamo caí. Curei. Boa. Boa. Onde está esse Androx? Onde está esse Androx? Morrei? Como esse cara? Como os cara atravessa na Asa da Fúria, velho? Estou tancando Tem a esquerda memeada aí Tem Androx A alta foi peitar o Androx Morreu, morreu Quando você vai morrer? BK bata essa porra, por favor Porra aí não dá, a backup falhou ali Nossa, muito meado ele O Androx além É, mas eu vou cair aqui A Inara pegou, a Inara pegou, a Inara pegou a porra Me cura aqui, mano, isso Ah, velho Que bom cara Porra, tanquei a Inara A flash do Shellin me deu 2.300 Que agora me deu 3.000 de dano, velho Não, galera, tu para de inventar Não vi pra perto de Deus A explosiva, porra Explosiva dá 1.300 2.000 Tá maluco Vou pular direto no ponto, hein Pulei Puta pilha Porra, eu não estou acertando essa bola de fogo, velho 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Porra, pelo amor de Deus Eu tive que lutar ali, velho Eu tive que lutar ali, velho A vida da Inara caiu, mano Porra Puto não, é bot aí Só vai se ela está andando Porra É bot, porra Ela vem pra frente aqui, ó É bot Volta sua vagabura Porra, Inarona Queria pegar meu Dima aqui com o sugador peniano, Inarona Tem que escoltar ela pra ela poder sair da base Senão ela vai ficar aqui em cima, vai sair do cavalo e vai ficar bugada na porra 5 4 3 2 1 Assim Tem que sair junto com ela na porra Se sair rápido demais ela fica bugada na porra Ela está indo, está indo Pelo menos os botes dão uns outros de maluca Esse além está... Está muito lindo meu Esse além está ataminhado Ai costas aqui, ó Dois costas, velho Ué, mas caralho, o que eu faço, mano? Ah, velho Eu não sei o que eu faço Ninguém rusha Ninguém está com medo Caralho Eu não entendo Como vai todo mundo para um lado e... Não vê o que está vindo a costa, velho Olha lá, Inarotou Ó, rushou pra caralho Eu estou meio no banco, velho Do... 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 Ah, velho Não corra Joga junto, velho Ué, eu tive que voltar porque o amigo falou assim que ninguém me foi, tá ligado? Vai morrer essa linha Tem que pensar que dá pra dar retake, velho Pô, você vai ganhar se eu segura a ult, velho Cura a linha, cura a linha Cura a linha, cura a linha Cura a linha atrás de tu, velho Ah, como é que curto? Ninguém me ajuda, velho Caralho, a linha estava atrás de tu, velho É só jogar porra, cura atrás Ah, vai ficar tudo isso aí Ah, vou ficar tudo isso aí Cura a linha, cura a linha Cura a linha Ah, recua, mano Cura a linha Você já foi Cura a linha Cura a linha Cura a linha Tá dobrindo direito Porra, a gente tomou, segunda vez que a gente tomou esse flanco aí velho, do Androx e do outro. Porra tá atrás. O Charlin flancando de novo. Eu não entendo esses caras, o cara só olha pra frente velho. Porra, a primeira hora tá tomando porrada. Porra aí, porra aí na frente, porra aí. BK, BK. Ah, o BK morreu, ó. BK foi de maluco, porra. Charlin tá fugando. Ó, Furky morto, muito morto. Ah, vou cair velho, não dá pra finalizar velho. Tô curando, tô curando, tô curando. Caiu, porra. Porra velho, foi ali morto ali. Caralho, mas ele não só alcançou com o time não velho. Não viado, agora que eu vi. É isso que eu falo, pô, tá todo mundo miado velho, aí eu vou procurar um cara. O Brandon ganha. Boa. Sai na direita. Vai lá, não cheguei, tô chato. Matei. Porra aí. Aí, o Andréuco se desencou assim em mim velho. Tô piora, porra. Caralho. Como esses caras jogam assim, olhando só pra frente velho. Ok. Xali na direita, Xali na direita. Eu tenho que procurar o BK. BK na direita. O Andréuco também. Vou cair, vou cair. Boa. Tô no barrack. Deve tá... tô mirando em mim. Eu perdi. Morreu. Três segundos eu tenho um porra. Tenta salvar ali. Entrou na... O Andréuco vai morrer. O Andréuco vai cair. Tá ali na esquerda aqui. Tô mortando. Sai daí, BK. Sai daí. Vai cair pra ele. Fica da escudo. Fica da escudo. Fica da escudo. Aí, sunei velho. Ele ia morrer. Pô, o Androx, velho. Pô, do moleco me dá mil de dano na minha asa. Xali tá gravando muito velho. O problema é que tá o Androx passeando e o Xali picando porrada lá de longe velho. Esse é o problema do jogo, velho. Vai, faz bota pro lado velho. Vai, faz bota pro lado velho. O Androx aqui ó. Certo velho. Ele media. Não mediu todo mundo. Pô, não acertei. Vou ter que pular lá no meio. Não quero ultar não velho. Namora mesmo. Fala lá. Eu gosto do bot ficar ali. Tá com braço. Vai matar aí. Pronto. Só bem ult. Só bem ult. É que a Inara de bot no início é muito boa. Eu tô com um ult aqui velho. E os caras... Se você já ver que nego é eu já vou ultar velho. Tá ligado? Ahem. Tururururu... Turururu... olha meu... Olha o meu... Cavalo começou... O bot vai porra. Quinta porra da base. Olha lá, ele vai bugar, velho. Tô escutando ele. Bote de merda! Tô direita, velho. Também. Aí, os caras é o mesmo esquema. Todo mundo direito. Tchalinho direito. Tomei ulti na forte. Forti, salvei, velho. Vai, 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 vai! Ah, mano, é só matar o DPS! Porra, mano, porra. Não acredito, não acredito. Geral miado, puta que pariu. Era só matar, mano. Carretei como, velho? Usei a porra toda. Eles também usou, porra. Porra, mano, caralho. Eu usei, porra, pra nego não morrer, velho. Porra. Ó, tem tu aí, velho. Cara, não tem nem como chegar lá mesmo. Vai, vai perder essa porra, velho. Porra, mano. Não tô aquele que eu vou perder essas porra, velho. Na moral mesmo. Porra, velho. É que o T-Rex, né? É que o T-Rex, a minha arma, velho. Eu tô puta até agora. Tudo da hora é a mesma coisa, velho. O problema é que a Nara é BOT, velho. A gente tomou a Uzi todo mundo. Cara, eu segurei, mano. Eu sei que eu tomou a porra porque eu perdi a vida, mas eu segurei lá. Mas é a porra, todo mundo... Todo mundo é gentil miado. É o BOT, o BOT não sai daqui, porra. Aí, é o... A gente põe bot no jogo que é pior que a desgraça, velho. Aí vai vir o Andréuco de esquerda, eu tô vendo tudo. Olha lá, o bot não sai dali, mano. Tá bom, Andréuco tá na esquerda, meu. É isso que eu tô falando, velho. Ele tá passando no mapa. Toda hora ele dá voto, ó. Chalinho de esquerda aqui em ponto, ó. Aí em mim, velho. Em mim, ó. Toda hora é a mesma coisa. Caralho. Tô voltando. Aí o Chalinho fica lá dando dano pra caralho. O Chalinho fica lá dando dano pra caralho. O Chalinho fica batendo que nem um doente, mas tá ficando dano pelo mapa, velho. Mano, acho que não dá pra curar, mano. A porra do Andréuco passeando pelo mapa. Olha o Velhoco aqui dando de maluco. Cadê o BK batendo nele? Dá cara mesmo, idiota. A gente vai perder essa porra. Para de tiltar, velho. O Velhoco tá aqui. Olha lá, ó. Mano, o pior é comer bot, mano. Dá pra estudar esse bloco aí, cara. Eu matei já, cara. Calma. Não sei. Quando os caras deixam o Andréuco bater em dedo baixo na porra do outro outro outro, velho. Parece que a gente tocava essa merda aí. Mano, o bagulho é que a Inara é bot. Se não ficar no ponto também, eles davam a empurrar essa porra. Olha, o Beric lupa, caralho. Volta, BK! Pô, guarda tua ult de qualquer jeito, velho. Pelo menos é tu. Taca o Torre da Quarta ali. Andou a Joby andou a ult vindo da esquerda, tá? Olha aí. Passou ali, tá se desce. Vai se ficar se desce uma ult. Ele tá feito de cara, velho. Caralho. Seis, cinco, cinco, quatro, três, dois, nove. Tô tancando ele. Isso é meu primeiro. Terceiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tô com a porra da ult. Mano, o cara pegou eliminação, ele tá pedindo um cura. Vai tomar no cu, velho. O cara pega eliminação e pedindo um cura, mano. Vai ver, ele pegou eliminação, ele tá com o tio aí. Não tá me curando, eu não vou botar eliminação. Vê se não vai aqui nem louco agora de novo. Vou dar uma... fica mais recuado. Eu vou seguir esse... Eu vou tentar aguardar o... Eu peço. Se não me focar, eu vou tentar aguardar o pinto pra jogar em tudo, tá? Qualquer coisa. Eu vou pegar o direito. Vai lá, vai skin. Então vamos, vai. Segue o backup. Ó, tá tudo na esquerda ali. Vai vir costa, como sempre. Vai vir costa, como sempre. Mata o Shaleen, velho. Mata o Shaleen. Tô tomando... tô recordado. Pode, pode ficar recordado. Pô, mano. Que é esse que o backup tá sozinho ali, velho? O troço morreu. Porra. Joguei o T-T-B no meio. Matão, boa. Boa, caralho. Caralho, finalmente, hein. Porra. Morre não, velho. Lembra morrer, lembra morrer. Shaleen direito. Boa, caralho. Derrubei o Beric. Ou esquerda, velho. Qualquer coisa eu acho que vamos passar a full esquerda aqui. Eu tô segundo direito aqui. Mandar o Shou na linha. Boa, porra. Tudo, velho. Caralho. A Inara Bot lá no meio. Filha da puta. A Inara Bot é boa porque ela sempre luta, velho. Nos caras certinho. Ela luta sempre em uns três, dois. Ah. Meu amigo. Isso aí foi, foi, porra. Tinha que cair logo o Mesh, velho. Que o jogo pra caralho, mano. Tinha que cair com o Bot. O problema é que os caras... O Androx eu vi... Ó o primeiro round, velho. Como é que foi? É, o primeiro round foi estúpido. Com a Inara no jogo. Caralho. Eu ainda tô no Platina. Porra. Mano, mas a gente só perdeu pra dar tempo de vítima. E eu tô diamante e quatro. Sabia que tu ia pegar diamante. Porra. Não tô Platina não. Foi do cinco pro... Caralho, olha só. Assistência, vinte e cinco. Caralho, Daniel Kofi, velho. Cê tá maluco. Mas não finalizei ninguém também. Chalinho... Pô, Chalinho jogou pra caralho lá, velho. Cês caras tão descrimidando o cara ainda, velho. Tá maluco. La... Sugada peniana is the new. Sabe o que, Zigzeira? Diamante. Diamantezinho. Ó, vou até botar no perfil aqui. Porra. Diamante quatro, Zigzeira. Enfim, nega. Se foi o vídeo. Espero que tenham curtido aí. Se gostou de deixar o like e se inscreve no canal. Nós vamos até a noite. Essa parte já foi de fuder, mas valeu a pena aí. Tamo junto. Valeu um abraço, ó. Bento Irmã e fui! Vamos jogar Money Cramp! ruckager. ca